Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que nos acompanha na plateia, quem está também pelas redes sociais. Senhores, então vamos para a nossa agenda da semana, mostrar os trabalhos do vereador. Aria, a primeira foto, notícia boa, finalmente, depois do longo e tenebroso, a retomada, finalmente, das obras do governo, da nossa via expressa. Então, começou, agora esperamos que realmente... E assim não é só criticar, também a gente cobra e também tem que elogiar quando começam as coisas. Aria, a segunda foto, nós recebemos aqui do programa do governo do Estado 100 computadores para três escolas de Buenal. Então, a escola Basalino Borghetti, a Christophe Augustin e a Aria Perpétua. No Estado todo, foi 6.454 computadores para a escola da rede pública estadual. Então, assim como eu sempre digo, os nossos recursos voltando para a sociedade. Isso é importante. E também queria agradecer ali, na terceira foto ali, com o suplente, o nosso suplente, o Telmo, que a gente prestigiou lá, polenta com galinha lá, e na Associação Esportiva da Água Verde. Muitos de vocês também estiveram lá. Parabéns pelo evento lá. Foi de... Eu não pude estar presente, mas eu sei que estava boa a polenta. E, senhores, eu participei na nossa semana. É a primeira. A gente, como eu sempre falei para vocês, que a gente, quando se elege, promete saúde, segurança e educação. Então, como vocês sabem, eu estou visitando as escolas, creches, os hospitais, como fazia parte da comissão. E comecei a participar dessas reuniões de conselho. Mas, assim, pô, se tem um negócio que me deixou arrepiado, foi isso que eu vi ali. É ali a próxima foto ali. que é a região do Conselho da Fortaleza. Então, ali estavam todos os AG daquela região. Eu até custo não me acreditar que um senhor ali me mostrou uma foto ali do AG ali do Mário Vieira, que é o que está indo embora aqui da FURB. Eu não me acredito que a gente viu aquela foto ali que os banheiros não tinham divisória. Então, assim, eu até achei que era uma montagem, mas, assim, o que me deixou mais perplexo com esses conselhos conversando é o que a gente bate sempre aqui, a falta de médico, a falta de vários segmentos. Então, assim, pô... E mais triste ainda que não tinha ninguém da Secretaria de Saúde participando de uma reunião que tinha oito AGs ali. Então, assim, pô... O senhor líder do governo não está aqui, mas o Marcelo Lazarim, que agora é o secretário da Saúde. Pô, trate com carinho essa gente. Esse pessoal que estava ali, estavam voluntários, cara. Ali tinha enfermeiras, tinha diretores, tudo querendo melhorar o que é melhor para a comunidade. E, pô, não tem um representante do governo, cara? Não tem um representante da Secretaria da Saúde? Então, assim, pô... A gente colhe aquilo que planta. A hora que esse pessoal começar a desistir, de fazer esse trabalho voluntário, de ficar batendo soco em ponta de faca, pô, como é que vai ficar essa cidade? Os recursos têm. Eu acompanhei hoje a prestação de conta do governo. Mas, assim, líder do governo, doutor Lazarim, deu uma atenção especial para esses conselhos de segurança, de saúde. Principalmente nessa região da Fortaleza. Todos os conselhos estão. Mas eu fiquei assustado, eu fiquei lá duas horas. E a primeira coisa que a mulher, no final da secretária lá, que eu até esqueci o nome dela, ela disse assim, meus parabéns, parabéns. O senhor é o primeiro vereador que vem, que chegou aqui às sete horas e saiu às nove e meia. Porque quando aparece alguém, tem compromisso. Fica lá dez minutos, bate o cartão e vai embora. Então, assim, mas o mais triste é que não tinha um representante da saúde. Concedo... Autorização do orador à parte, concedido ao vereador Maurício. Vereador Alemão, na verdade, V. Exª tem muito bom acesso ao governador do Estado e realmente trouxe aqui o reinício das obras da S-68. Então, assim, parabéns, inclusive tivemos a oportunidade de estar lá com o secretário da Defesa Civil, Davi, onde a gente levou algumas demandas, poucas, mas se a gente conseguir essas demandas, será importante para a nossa comunidade, mas fico feliz que essa obra, inclusive usei essa tribuna justamente para... Que era... Que era a angústia da comunidade, de Blumenau. Então, agora, fico feliz trazendo aqui o reinício dessa obra tão importante para a nossa comunidade. Parabéns. Obrigado, Maurício. Como eu digo, nossos recursos voltando para a nossa cidade. Senhor presidente, concede mais dois minutinhos? Um minutinho, pelo menos? Concedo mais dois minutos à vossa excelência, vereador Gamon. Obrigado. A quinta foto ali é a rua Amazonas e Gustavo Zimmer. Gente, eu já denunciei esses dias aqui, mas aqui, eu... Devo me aprofundar melhor no... Cara, eu acredito que isso aqui é piada, mas assim... Então, o piso tátil ali, ele teria que ter, antes de chegar próximo a um poste, ou próximo a qualquer obstáculo, ou, se não, essa cidade não tem deficiente visual. Mas é impossível que aqui no Garcia, que nós temos aqui a nossa Cevalho, e não tem nenhuma identificação que tenha um piso de alerta, que é aquele... Mostra ali, ali. Deixa eu ver se está ali. A próxima. Não. Volta. Mas tem um piso que é aquela bolinha para o deficiente visual se espelhar e tentar desviar. Gente, cadê o nosso código de postura? Cadê a nossa fiscalização? Esse dinheiro que esses caras estão levando aí é o dinheiro de vocês dos nossos impostos, cara. E assim, quem paga mal, paga duas vezes. Pô, faz uma vez uma coisa certa, cara. Esse dinheiro é público, é do contribuinte, é dos nossos impostos. Então, pô, é lamentável, já reclamei aqui esses tempos aí, e continua a mesma coisa, que estão fazendo as obras desse jeito. A próxima ali... Aí, completou agora dois anos, está de aniversário. Então, hoje, vamos cantar um parabéns aí. Dois anos da Cratera da Teca, completando dois anos. E, senhores, a próxima ali, hoje de manhã eu estive na prestação de conta do nosso município, lá na Amp. e discutimos, tinha várias entidades não governamentais, e eu, como vereador, também participando da Comissão de Finanças, a gente viu valores. E na parte de ver o que toca para a educação e para a saúde, nós estamos no limite. Mas, às vezes, a gente, numa reunião assim, o assunto ali era outro, mas discutimos um assunto que também foi discutido no Entra 21, que a gente teve lá, como o Maurício também teve, o Silvinho teve, e eu lá com o Tomil e com o Uri Skum, que representa nós como vice-presidente da Fiesc, e já falei para os senhores que nós temos um recurso para fazer o contraturno, que Blumenau ainda, dos 70 municípios que já estão usando, só Blumenau não tem. E eu fiz um desafio de Neymar fazer o Entra 21, nós fazemos o Entra 10,5. Por quê? O Entra 21 é dos 18 aos 28. Nós temos algumas salas, colégios, que têm laboratório de informática. E por que nós não usamos a estrutura que a indústria tem de tentar, faça um desafio ao presidente da Comissão de Educação que está aqui, nosso vereador Gilson. Nós temos o laboratório, temos as crianças, e não temos o recurso, talvez, para manter o professor. Que temos, mas vamos dizer que não temos. Daí vamos usar a estrutura da nossa própria Fiesc, que ela quer fazer um reforço. Agora, nós temos muitas crianças com 8, 10 anos, que quando vai chegar lá com seus 18 para entrar no intervir, não já está tarde. nós podemos pegar, para fazer um diamante, você pega um carvão todo tamanho para fazer uma pedrinha. Então, nós temos condição de tentar fazer esse trabalho. Eu já estou tentando quase um ano. Mas, assim, é um recurso que a nossa Fiesc, o nosso imposto, é repassado uma parte para reforço escolar. Então, conversando com o Tomil aquele dia, na apresentação dele, há possibilidade, estão dispostos a fazer. Então, Gilson, que a nossa Comissão de Educação abocane, esse sentido assim, para nós não perdermos esse recurso, que também não vai onerar o município. E, assim, entra 21. Começou aqui. E o Estado fez o quê? Contra o C, contra o V. Copiou? Está aí. O que é bom tem que ser tocado para frente. Sr. Presidente, muito obrigado. Era isso por um momento.